O decreto do Ministério de Minas e Energia foi encaminhado para a Casa Civil e prevê a prorrogação do programa Luz para Todos até 2022. Com isso, mais 2 milhões de brasileiros vão ter acesso à luz. A prorrogação do decreto vai permitir que obras que estão em andamento sejam concluídas. A prioridade é levar energia elétrica às regiões norte e nordeste do país, aos moradores de áreas isoladas, como os ribeirinhos, quilombolas, indígenas e pequenos agricultores. O programa Luz para Todos existe há 15 anos e tem como objetivo levar energia elétrica para a casa de todos os brasileiros. Até o fim do ano passado, 16 milhões de pessoas foram beneficiadas. Só nos últimos dois anos, 500 mil pessoas passaram a ter acesso à eletricidade em 15 estados. Uma pesquisa feita pelo Ministério de Minas e Energia apontou melhora na qualidade de vida, aumento de renda e novas oportunidades de trabalho para as famílias atendidas pelo programa. É fundamental ter em qualquer lugar que você mora, não importa se na área urbana ou na área rural, o que importa é você poder ter a sua geladeira funcionando, prestando o seu serviço. É você ter o seu rádio e sua televisão como instrumento para que as pessoas possam se informar. É você ter acesso ao telefone, porque cada vez mais aumenta o número de brasileiros com o uso do celular, do móvel, do telefone móvel. Ou seja, a energia é um bem fundamental para a vida das pessoas. E a energia é um bem fundamental para a vida das pessoas.